Olá, amigos do Hangar Café! Sejam bem-vindos! Hoje contaremos como Douglas Bader conseguiu liderar seu primeiro esquadrão e em pouco tempo chegou a comandante de ala, até o dia em que uma colisão em combate o levou a saltar de paraquedas sobre território inimigo. Então, pegue um café e venha conosco em mais esta viagem! Bader chegou ao Esquadrão 242 em Norwich. Ao se apresentar ao comandante da base, este falou sobre seu novo esquadrão e as notícias foram desanimadoras. Somente a metade dos tripulantes de terra e três ou quatro pilotos eram ingleses. Os demais eram todos canadenses, de difícil trato e resistentes à voz de comando. A notícia da chegada de um novo comandante, que não tinha pernas, se espalhou. Quando Bader entrou no barracão de madeira, que servia de zona de dispersão, sem se anunciar, logo perceberam a presença dele pelo modo de andar. Ninguém se levantou como era habitual. Foi um silêncio total, que pareceu se prolongar por muito tempo. Bader perguntou quem era o responsável, mas ninguém respondeu. Então perguntou quem era o mais antigo, e novamente, nenhuma manifestação. Deu as costas e saiu. A dez metros da porta havia um requém. Dirigiu-se para ele, deu partida, taxiou e decolou. Durante meia hora, voando sobre o campo, fez miséria no céu. Quando pousou, todos estavam de pé fora do barracão. Foi seu cartão de visitas? No dia seguinte, pela manhã, Bader reuniu todos os pilotos, quando teve a real noção do porquê estavam à deriva e sem comando. Ouviu os relatos de privação de toda a ordem, no período em que combateram na França. O desafio de agregá-los e elevar o moral do esquadrão seria grande. O esquadrão estava sem peças sobressalentes e ferramentas para a manutenção dos orricães. Fora tudo perdido na França, e até aquele momento, os vários pedidos realizados pelas vias normais não haviam sido atendidos. Bader decidiu enviar para o comandante do grupo, com cópia para o comando de caça, sem que o comandante da base fosse consultado, um telegrama que dizia Esquadrão 242 Operacional, em relação aos pilotos, mas não operacional, em relação ao equipamento. Em poucos dias foi chamado para se apresentar no quartel-general em Stanmore. No dia seguinte, caminhões repletos de suprimento estavam entrando pelo corpo da guarda em direção ao hangar de manutenção. Esquadrão 242 Totalmente Operacional, escreveu Bader ao grupo. Esta e outras atitudes de Douglas Bader mudaram radicalmente o moral dos pilotos sob seu comando. Em apenas 15 dias, o esquadrão era uma unidade coesa, confiante e leal ao novo comandante. Na primeira vez que ficou de prontidão de madrugada, dormiu com os pilotos de serviço nos catos de ferro, no barracão da zona de dispersão. Para deitar, como de hábito, retirou as pernas e as colocou ao lado da cama, com sapatos, meias e calças vestidas nelas. Era a primeira vez que o viam sem pernas e todos olhavam disfarçadamente, mas fascinados e em silêncio. A lenda era verdadeira. No dia 11 de julho, uma repentina camada de nuvens abateu-se sob Coltshaw durante toda a manhã, retendo o esquadrão no solo. Bader estava cochilando numa cadeira na zona de dispersão, quando o telefone tocou e operações informou que tinham localizado um avião suspeito voando para o sul, pela costa, solicitando o envio de uma sessão para investigar. Bader respondeu que não seria possível, dadas as condições meteorológicas. Insistiram, dizendo que o avião estava indo para Cromer e que tinham certeza de se tratar de um inimigo. Decidiu, então, ele mesmo decolar. Foi quase uma decolagem por instrumentos, sob a chuva que caía no campo como um véu, e em alguns segundos a nuvem o envolveu. Pediu o curso de interceptação ao controle de operações, mas havia entrado água no rádio e não conseguiu mais contato. Furou a camada a 330 metros e, sem contato rádio, aproou para o norte em direção a Cromer. De repente, apareceu no céu um ponto distante que começou a crescer, aproximando-se muito depressa, um pouco mais alto, mais abaixo da camada. Duvidou que fosse o inimigo, porque estava voando em linha reta na sua direção. Surpreso, viu que a fuselagem tinha dois lemes. Era um Dornier. Deslizou acima do Rick Kennedy Bader, a 70 metros de distância. Então foi em seu encalço. Quando foi avistado, logo percebeu a metralhadora de ré do Dornier começar a cuspir balas. Alinhou a massa de mira de seu visor, calçou o polegar no botão do gatilho e disparou uma longa rajada. O Dornier entrou na nuvem e Bader, ainda em seu encalço, não via mais nada. A nebulosidade não permitia. Decidiu retornar para a base em voo rasante. Cinco minutos depois que pousou, o telefone tocou quando uma voz do outro lado falou que o Dornier foi avistado, mergulhando para fora da nuvem, caindo em linha reta no mar. Na manhã de 30 de agosto, o telefone tocou na zona de dispersão. Eram ordens para o Esquadrão 242 se deslocar de imediato para a base em Duxford. Às 10 horas da manhã, já estavam posicionados. Pouco depois das 16 horas, novas ordens. Decolagem imediata. Mais de 70 alvos se aproximando de North Wild. Logo avistam uma massa de aviões inimigos, posição 10 horas e nivelados. Em pouco tempo, os Hurricanes mais altos estavam sobre o enxame principal. Bader, comandando a seção vermelha e amarela, mergulhou sobre eles, seguido pelos seus alas. Avistou 3 ME-110. Bem posicionado, calçou o botão do gatilho e quando as balas esguicharam, pedaços de um 110 voaram pelo ar. Seu sangue estava em chamas, nervos e músculos tensos e o cérebro desperto. Acima, à direita, outros 110 lentos saindo de uma curva. Bader se aproximou rapidamente. A 30 metros, disparou por 3 segundos e mais um foi abatido. De volta para a base, o entusiasmo foi grande, ao constatar que todos os Hurricanes retornaram e nenhuma bomba foi lançada sob North Wild. Não demorou para Bader passar a comandar 5 esquadrões. Mais de 60 caças sob seu comando. Sua tática era posicionar os Spitfires no alto para manter os 110 afastados e reuniram a massa de Hurricanes para mergulhar sobre a matilha de bombardeiros. Ficaram conhecidos como o Esquadrão da Desintegração. No dia 1º de janeiro, Bader anotou em sua caderneta de voo. Assim termina 1940. Desde que recebi o Esquadrão 242, destruímos 67 aviões inimigos e perdemos 5 pilotos em ação. No começo de março de 1941, Bader foi designado para o comando de uma ala em Tangmir, com 3 esquadrões de Spitfire. Para ser mais facilmente reconhecido no ar, durante o voo em formação, Bader mandou pintar suas iniciais DB no seu avião. Agora os Messerschmitts, além de mais numerosos, estavam mais audaciosos. Qualquer Spitfire que se isolasse após um combate tinha ordens expressas de se juntar aos caças mais próximos, de maneira a ver pelo menos dois lado a lado. Primeiro, houve uma confusão na decolagem, e o Esquadrão de Cobertura Superior extraviou-se. Na metade da travessia, o indicador de velocidade do ar do seu Spitfire parou de funcionar. Bader subiu com os esquadrões até 9 mil pés para ter a vantagem da altura e da posição do sol. A missão era encontrar os caças alemães e os encontraram ao cruzar a costa francesa. Logo deu as orientações de combate e mergulhou. Aproximou-se muito depressa, quase colidindo com o 109. Passou como um raio para baixo, subiu novamente e nivelou a 7.300 metros, descobrindo estar só. A orientação era buscar-se reunir aos demais, pois sabia que permanecer isolado poderia ser mortal. De repente, avista seis MS-109 adiante, dispostos lado a lado. Sabia que devia subir e deixá-los, mas a tentação parecia-lhe irresistível. Partiu no encalço deles, se posicionou atrás do par de Messerschmitt, que estava no meio da formação. Abateu o primeiro. Apontou para o líder, 130 metros à frente. Abateu o segundo. Foi avistado pelos dois caças da esquerda, que se voltavam em sua direção. De repente, um forte impacto. Algo o atingiu. Puxou o manche que caiu inerte em seu colo. Seu Spitfire mergulhava numa espiral vertical. Constatou que faltava tudo da nacele para trás. Fuselagem, cauda, estabilizador, tudo se fora. Arrancou o capacete e a máscara e abriu o canopi agarrando sua borda e lutando desesperadamente para erguer a cabeça acima do para-brisa. De repente, sentiu-se tragado para fora. A metade superior de seu corpo tinha saído, mas algo prendia. O pé rígido da perna mecânica direita engaixara-se em alguma coisa no cockpit. Seu avião, partido ao meio, mergulhava enquanto Bader, com resquícios de consciência, lutava para sobreviver, até que o aço e o couro estalaram. Estava flutuando no ar em súbita paz. Puxou o anel e o paraquedas se abriu. Sua perna direita havia sumido. Hoje ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no canal para não perder o último capítulo da impressionante história de Douglas Bader na Segunda Guerra Mundial. Tendo perdido uma de suas pernas mecânicas ao saltar de paraquedas, impressionou os aviadores alemães com sua coragem e determinação. Até o próximo voo e muito obrigado! Música 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 Música